E nós já estamos de volta com a teleconferência que tem como objetivo informar sobre os preparativos para esse grande evento e fornecer orientações aos delegados e delegadas que vão participar deste encontro. Você pode obter informações sobre a quarta conferência no site do Concea. São nossos convidados, a conselheira do Concea, são nossos, perdão, é o secretário executivo da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, o Nau Ruano, e a conselheira Maria Leão, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los. É interessante porque os dois participaram desde o início, desde a fase nas cidades, e isso tudo foi se transformando em um grande plano, um grande projeto. Ruano, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que foi a sua experiência? O que você trouxe de lá e que você tem certeza, você consegue realmente visualizar para essa quarta conferência? Muito bom dia, muito bom dia aos telespectadores. A experiência é, de fato, uma experiência riquíssima. Nós tivemos a oportunidade e brincavamos aqui, eu e Marília, temos feito dupla por esse Brasil afora, nas conferências estaduais, nas conferências territoriais. E, para você ter uma ideia, e os telespectadores ter uma ideia da riqueza desse processo, nós temos hoje contabilizados a participação de próximo de 70 mil pessoas no processo do ano todo. Desde o início, 70 mil pessoas? Isso, nesse ano. 67 mil contabilizados, faltando ainda contabilizar dois estados. Portanto, nós estamos aí próximo de ter o resultado nesse processo da participação direta de quase 70 mil pessoas. Isso com conferências em todos os estados e no Distrito Federal, ou seja, não houve nenhum estado que deixasse de ter a sua conferência estadual. Nós tivemos 119 conferências territoriais e o que resultou na participação de representação de 3.200 municípios, ou seja, um processo, de fato, riquíssimo do ponto de vista do debate, do acúmulo e, como é a nossa perspectiva dentro da Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional, ser, de fato, uma construção em que o governo tem a responsabilidade de fazer a gestão da política, mas a construção da política é uma construção feita de forma extremamente participativa. A nossa experiência e a minha, individualmente, foi uma participação numa grande parte dessas conferências e fez com que nós pudéssemos perceber de que estamos avançando bastante no processo organizativo e participativo. As grandes questões, nós estamos hoje, num ano especial, quer dizer, a primeira conferência nacional que realizamos após termos já incluído no artigo 6º da Constituição, a alimentação enquanto direito. É a primeira conferência que vamos realizar agora nacional com o primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar Nutricional elaborado e aprovado. E esse foi um tema que esteve presente sempre nas conferências regionais e nas conferências estaduais. Há uma expectativa muito grande nessa construção de que os municípios e os estados se perguntam e olham para o Plano Nacional de como é que nós vamos dar conta dessa tarefa, que é uma tarefa de todos nós, de construir os nossos planos municipais de Segurança Alimentar Nacional e construir o plano estadual em cada um dos estados e no Distrito Federal. Portanto, esse foi um tema que esteve sempre presente no debate das conferências em que participamos. E uma avaliação, a secretária Maia fazia referência aqui no bloco anterior, de olhar para os programas e ações do Governo Federal, que é aquele que, efetivamente, lá na ponta, afeta a vida do cidadão e da cidadã. Portanto, esse olhar para a realidade que se vive no local, em cima dos programas de Segurança Alimentar Nacional, impulsiona muito e pauta muito o debate dessas conferências. Eu vou aproveitar, Marília, você também passou pela mesma experiência, também veio desde o início. Qual que é a sua percepção sobre tudo isso? Então, eu participei de algumas conferências estaduais, inclusive algumas junto com o Ruano, e eu acho que o que é importante compreender é a importância dessa mobilização social que essas conferências fazem, desde os municípios e alguns territórios, como foi o caso, por exemplo, do Estado da Bahia, e algumas conferências regionais, e agora vamos para a nacional. Então, é importante a gente compreender que isso é um exercício de democracia pura, porque nós estamos reunindo pessoas que representam segmentos, que representam povos indígenas, que representam comunidades tradicionais, entre outras pessoas da sociedade, para virem discutir uma questão que é a mais importante nas nossas vidas, que é a questão da alimentação. Então, quando a gente fala em alimentação, a gente envolve muitos setores, muitas políticas públicas, muitas visões de mundo, porque nós estamos discutindo como é que vamos acessar esse alimento, que alimento queremos comer, que qualidade de alimento, que tipo de alimento adequado à minha cultura, adequado à minha região, à minha idade. Então, é uma questão muito complexa, mas das mais importantes na nossa vida. Absolutamente democrática. Absolutamente democrática. Então, o importante é que realmente nós conseguimos colocar nessa arena de discussão, que são as conferências de segurança alimentar, que começam desde os municípios, governo e sociedade civil, com seus representantes legitimados pelos seus segmentos, para discutirem essa questão. Então, isso tem uma importância muito grande, isso é uma riqueza muito grande, é uma experiência muito brasileira, nós temos conseguido fazer essa articulação, nós temos uma história nesse campo das políticas de alimentação e nutrição, das políticas de segurança alimentar e nutricional, que vem desde, enfim, muitos anos, desde os anos 40, podemos dizer, mas não podemos esquecer que teve um fato, um fenômeno que possibilitou, que conseguiu articular de uma maneira agora estruturada, com governança, com governança instituída, com marcos legais definidos, que foi a articulação proposta pelo presidente Lula, que foi o Fome Zero. Então, a partir do que nós denominamos de articulação para o Fome Zero, é que nós pudemos construir uma lei orgânica de segurança alimentar, agora construímos o primeiro plano de segurança alimentar e nutricional, enfim, então, todo um processo de construção compartilhada entre governo e sociedade civil e está aí a riqueza desse processo. Então, se você me perguntar qual foi a minha experiência, é uma experiência muito, muito rica de ver os legítimos representantes da sociedade discutindo como querem acessar, como vem a questão da alimentação e da nutrição no Brasil. Ruanu, e nas conferências estaduais, qual o recado, o principal recado que você sentiu, que você está trazendo, que as pessoas estão trazendo para a quarta conferência? As conferências estaduais, elas já representam o resultado de um acúmulo das conferências municipais e territoriais. Portanto, você já tem ali uma riqueza maior do que aquela, obviamente, que está segmentada nas conferências municipais e territoriais. Um tema, quer dizer, houve uma orientação, a Maria Emília fazia aqui referência no bloco anterior, do manual orientador, que, na verdade, é um esforço muito grande do Conselho Nacional de organizar o processo de debate nas conferências estaduais, no sentido de que você possa ter não uma padronização do processo de debate nas conferências estaduais, mas que você tenha um processo de organização do debate, de tal forma que a consolidação para acumular o debate na Conferência Nacional possa vir de uma forma mais sistematizada. Portanto, os eixos que são orientadores para o debate da Conferência Nacional ou são também para as conferências estaduais. E uma discussão que é importante, que a gente percebe nas conferências estaduais, é a construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Eu dizia anteriormente de que a preocupação com a elaboração dos seus planos estaduais de segurança alimentar nacional permeia todas as conferências estaduais, porque é um dos eixos orientadores. Nós temos hoje uma construção muito segura em não atropelar o processo, na medida em que, para a adesão ao sistema, os estados não têm que necessariamente ter agora o seu plano estadual elaborado, assim como os municípios também não têm essa obrigatoriedade. Entretanto, os estados têm que assumir um compromisso, através dos seus governadores, ao fazer adesão, de que no prazo de 12 meses vão elaborar, esse plano estadual ou o plano municipal de segurança alimentar nacional. Isso tem uma razão de ser, porque nós estamos construindo a Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional, assim como o Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Fizemos referência aqui anteriormente, tanto eu quanto a Marília, de que estamos recém aprovando o primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar Nacional, que ainda não foi feito num regime de pactuação com estados e municípios, como o sistema prevê para os próximos planos. Nós teremos no sistema um fórum tripartite de pactuação e fóruns bipartites coordenados pelos estados com seus municípios, aonde, nesse ambiente de pactuação, é que, de fato, você poderá ter um refinamento do que é o conteúdo de um plano estadual e de um plano municipal de segurança alimentar e nutricional e que vai refletir no Plano Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Então, portanto, eu acho que essas duas questões, na minha experiência de participação nas conferências estaduais, sejam elas o debate com relação a essa tarefa que se coloca para os estados e municípios de elaborar seus planos, à luz do que está se debatendo do Plano Nacional de Segurança Alimentar Nacional e a questão da adesão ao sistema. Por ser muito novo, há ainda muita falta de informação natural de como é que se dá exatamente a adesão ao sistema. Para você ter uma ideia, essa regulamentação é agora de agosto do ano passado. Portanto, nós estamos, através de um decreto, o 7272, que foi feito referência aqui, e nós estamos, nesse momento, regulamentando o processo de adesão dos estados e dos municípios. Portanto, estamos falando de algo muito novo e, obviamente, pautar esse tema nas conferências, tanto na nacional quanto nas estaduais, é uma decisão deliberada no sentido de que há necessidade de aprofundar isso, colher a avaliação e os subsídios que esse debate organizado nas conferências traz e aí fazer o aperfeiçoamento desse processo nosso de regulamentação e de adesão dos estados e dos municípios. Então, nós estamos exatamente nesse momento agora nessa tarefa e que culmina na Conferência Nacional. A Conferência Nacional é o momento, dentro do nosso sistema, é o ápice do processo de... É o fechamento, né? É. Na verdade, toda a nossa construção, inclusive do marco legal, todo o marco legal que nós temos hoje referenciado, desde a Lousan, em 2006, a nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar Nacional, depois os decretos de 2007 que regulamentam o Conselho Nacional e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar Nacional, a CAISAM, e agora esse 7272 que define, institui a política nacional, define os critérios e os parâmetros para o plano, tudo esse arcabouço legal, ele vem de construção feito nas conferências. Portanto, nós temos esse compromisso de governo, o presidente Lula o tinha e a presidenta Dilma agora reafirma esse compromisso de que essa construção da política e honrando o que está estabelecido na nossa Constituição de 88. A gestão da política pública, ela é através de sistemas, ela é descentralizada e ela é participativa, sobretudo com esse componente importante nessa construção, depois no monitoramento e avaliação da participação da sociedade civil. Marília, e olha, a quarta conferência para o direito humano à alimentação adequada e saudável ao nosso país. De que forma, Marília? Me dá um exemplo, como é que isso pode acontecer? Bom, o Brasil reconhece o direito à alimentação como um direito constitucional, inclusive, né? É um direito humano e o Brasil reconhece, na medida em que nós conseguimos aprovar uma emenda constitucional o ano passado, que incluiu a alimentação entre os nossos direitos já consagrados, né? Os nossos direitos sociais, como saúde, educação, trabalho, enfim, entre outros e agora a alimentação. Então, isso significa que o acesso à alimentação é um direito de todas as pessoas que vivem em território nacional. E se por alguma razão esse direito não é realizado, não é concretizado, é obrigação do Estado resolver essa questão desse indivíduo que tem o seu direito à alimentação violada. Então, isso é uma conquista em termos de democracia, de justiça social muito importante, porque realmente você joga como responsabilidade de obrigação do Estado para cuidar dessa questão da alimentação. Então, assim, como eu já tinha colocado no outro bloco, a alimentação é uma questão tão importante nas nossas vidas que ela tem que ficar como uma questão de Estado, é uma questão que o Estado hoje no Brasil discute e ouvindo a sociedade civil de como conduzir essa questão. Alguns países têm experiências muito negativas nessa área da alimentação. Se joga ao mercado todas as decisões e o que nós vemos é uma população absolutamente adoecida, com taxas de obesidade absurdas e é isso que nós não queremos para o Brasil. O que nós queremos é que as pessoas tenham acesso ao alimento, a uma alimentação saudável e adequada, que as pessoas possam ter acesso aos seus alimentos produzidos localmente, de uma maneira sustentável. Nós temos uma riquíssima diversidade de alimentos no Brasil. O Brasil, a nossa natureza nos oferece, a nossa cultura agrícola, dos nossos agricultores familiares, dos pequenos agricultores, tem uma cultura, uma diversidade na cultura de alimentos impressionante. Então, é isso que nós queremos fomentar, é isso que nós queremos defender. E você acha que a quarta conferência vai realmente orientar nesse sentido? Eu tenho certeza, porque, como eu também dizia, as pessoas, os delegados e delegadas que lá vão participar, que lá estarão, são pessoas que vêm dessa realidade. Elas saem das bases, elas saem dos seus municípios, das suas, muitas das áreas rurais, temos muitos representantes de agricultores familiares como delegados, elas saem dessa realidade para defender ideias na quarta conferência. E o que fazemos com essas ideias? Essas ideias são colocadas, são consignadas num documento que vai nos orientar para os próximos quatro anos, inclusive para a reformulação, a próxima, a primeira reformulação do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Institucional. Então, é um processo grandioso, complexo, mas que nós queremos trazer a voz das pessoas, a voz das pessoas que militam nesse campo da segurança alimentar e institucional para as decisões do Estado, para as decisões das políticas públicas. Juan, você também enxerga assim? Enxergo. Nós temos uma visão muito semelhante, se não idêntica em alguns pontos. Como eu dizia anteriormente também, se você olhar para o que é o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional hoje, que é um avanço e uma conquista enorme ter esse primeiro plano, imagine o conjunto de ações que você tem no governo federal como um todo. É verdade. Nós temos nesse plano ações presentes de 21 ministérios. São os 19 ministérios que fazem parte da Caizan e mais ministérios que não estão diretamente vinculados à Caizan. Vou dar um exemplo. O Ministério da Justiça não é um membro da Caizan, da Câmara Interministerial, entretanto você tem ali a FUNAI e nós temos ações de alimentação indígena, portanto ali também essas ações estão no plano. Esse plano, ele que começou esse trabalho no ano passado, logo após o decreto 7272, que definiu o prazo para elaborar o plano, nós começamos a trabalhar no ano passado no plano. E conseguimos primeiro cumprir prazo. Era para cumprir até 25 de agosto. No dia 10 de agosto o plano estava sendo aprovado. Era um prazo legal, né? Era um prazo legal, o plano aprovado pelo plano de ministros. Nós organizamos o plano a partir das diretrizes, a Maria Emília fazia referência aqui, nós temos as oito diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional, que foram construídas num processo cumulativo das conferências, consolidado na terceira conferência, que organizam as ações todas a partir dessas diretrizes. Nós temos o momento agora da conferência nacional, que é olhar para esse plano e aí debater esse plano e dar mais um passo em termos de qualificar o plano, que já vem de um processo construtivo a partir das conferências. Portanto, é um momento riquíssimo. Quer dizer, a conferência, ela tem no nosso marco legal, inclusive, instituído como uma das suas atribuições, definir as diretrizes, os objetivos, as prioridades da Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Então, a nossa conferência, como outras conferências nacionais e setoriais, ela tem um papel no sistema e ela tem um papel na construção da política institucional. Não é apenas um momento em que nós nos reunimos para fazer um debate e esse debate gera um documento e esse documento não tem consequências, né? Nós temos consequências sérias. E essas consequências, que são as decisões da conferência, elas são incorporadas no processo. Eu, às vezes, gosto de usar uma figura, quando a gente está conversando em oficinas, em processos de seminários, de que, na verdade, se alguém está perdido e recebe uma bússola, aquela bússola, se ele não tiver a direção para onde ele deve ir, a bússola não lhe serve para nada. Porque ele precisa saber se é para o norte, se é para o sul, se é para o oeste ou para o oeste, que ele deve se dirigir. E a bússola é útil. A nossa Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional, ela tem oito diretrizes. E essas oito diretrizes são exatamente a direção que nós devemos seguir para a construção da nossa Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional. E o plano, que é aquele que operacionaliza as diretrizes traduzidas e materializadas em ações concretas, é a nossa bússola que faz com que a gente possa, seguindo as diretrizes, chegar nos objetivos, nas metas que definimos, aonde estão, inclusive, consignados ali quais são as ações orçamentárias, quem é o responsável de cada ação orçamentária no governo, etc., dando também um instrumento de transparência fantástico. Um instrumento de gestão, o gestor, e um instrumento de monitoramento e avaliação também para a sociedade civil. Bom, eu quero convidá-los para participar do próximo bloco. Poderíamos ficar conversando um tempão aqui, que eu tenho um monte de coisa para perguntar, mas, com certeza, as pessoas que estão nos assistindo também têm as suas perguntas a fazer. Então, nós vamos para um terceiro e último intervalo e, na volta, responderemos as suas perguntas. E você ainda pode participar pelos telefones 0-OPERADORA-61-3799-5863-5864-5867-5868 ou pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br. Espero você! Tchau! Tchau!